Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas em um incêndio em uma pensão no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O fogo começou no início da madrugada desta sexta-feira e só foi controlado pela manhã. 50 pessoas estavam no local. Algumas pularam da marquise da construção para escapar das chamas. Peritos investigam a origem do incêndio e tentam identificar os corpos. Os feridos foram levados para hospitais da região, três deles em estado grave. Pelas redes sociais, Sebastião Mello, prefeito de Porto Alegre, disse que prioriza o atendimento dos resgatados e que irá apoiar as investigações. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também se solidarizou com a tragédia e afirmou que o Corpo de Bombeiros segue imobilizado na identificação da causa das chamas. A pensão fica perto da rodoviária da capital gaúcha e faz parte da rede Garoa, conhecida na região pelos aluguéis baratos. Outro estabelecimento da franquia já tinha sofrido um incêndio em 2022, que matou uma pessoa e feriu mais 11. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento funcionava de maneira irregular. Mesmo assim, a rede Garoa é conveniada da prefeitura para abrigar pessoas em vulnerabilidade. Legenda Adriana Zanotto